E ainda falando do STF, o ministro Luiz Fux criou um documento com sugestões que podem agilizar o andamento dos processos no Supremo O material foi entregue ao presidente da Suprema Corte, o ministro Joaquim Barbosa O documento foi dividido em quatro itens principais Mais rapidez na análise de liminares com apreciação em até sete dias Reduzir o acervo de recursos extraordinários e agravos Análise de mérito dos processos de repercussão geral E reduzir o acervo de processos criminais A ideia é adotarmos um modelo em que nós possamos esvaziar o acervo de repercussões gerais, de processos criminais De sorte que em 2014 nós tenhamos um número compatível com, por exemplo, a distribuição de feitos de um semestre Realmente isso está de acordo com a promessa condicional da duração razoável dos processos